Fala meu velho Ô Léo, posso te colocar ao vivo aqui? Pode, pode Então tá, tamo ao vivo aqui com o Léo Lins, ó Tamo com 7 mil pessoas na live Pra falar desses absurdos Eu não sei se você viu que ontem o Deltan Dallagnol foi caçado Você viu isso aí? Vi, vi, achei um absurdo, cara Mais de 340 mil votos E uma manobra aí Não sei se exatamente inconstitucional Mas uma manobra pra tirar o cara Pra mim é um absurdo E assim, cara Parece assim, parece lúdico, né No mesmo dia Em que tiram o teu especial do ar, bicho É, foi um Um pequeno Um pequeno passo para o judiciário Mas um grande salto para a censura Pois é, irmão O que você tem a dizer sobre isso? Você tá ao vivo aqui Cara, primeiro quero até agradecer aí Todo mundo que tá chegando junto Divulgando isso Porque Não parecia que iria tomar essa proporção Sabe? E a minha preocupação De certa forma era essa Porque Era meio que sair um cara de um beco Com a faca Cortar o pescoço Tapar a boca E puxar pro beco escuro E acabou Ninguém viu nada E segue o jogo E daqui a pouco apaga mais uma Apaga outra Apaga outra Então a minha ideia Quando eu comecei a postar Ó, vou remover o show aí 72 horas 48 horas 24 horas Era pra pelo menos Falar, ó Tão vindo com a faca Enfiar no meu pescoço aqui Vocês tão vendo? Daqui a pouco vai enfiar No de mais alguém E Cara, eu tenho muito a agradecer Todo mundo que tá ajudando A fazer um barulho Em relação a isso Pô, vocês aí Pô, você agora dando Essa ajuda aí também Acabei de sair do pânico Tem muito comediante Engajado nisso Uma coisa que eu acho Até interessante Comediante de Até de diferentes espectros E lados políticos também Juntos Isso eu acho muito importante, cara Porque Acho que tem hora que Independe de lado E pelo contrário Talvez esteja um momento Até mais de unir mesmo Do que A divisão sempre enfraquece, né? Sim Eu agradeço muito Ao apoio de todos Nessa atitude Que pra mim é um absurdo, cara Eu tô proibido De sair de São Paulo Por mais de 10 dias Sem autorização judicial Ô, não sabia disso Eu não sabia disso, cara É, tô Tô Pois é Mas e aí, tem os shows? É, não Se eu for ficar mais de 10 dias Eu tenho que ir lá Pedir autorização Ah, entendi Se eu for ficar 3 dias E voltar, eu posso Eu não acredito, cara Eu tenho que comparecer Uma vez por mês Eu tenho que comparecer Uma vez por mês Pra prestar esclarecimento Das minhas atividades É, não sei qual é a primeira data Que eu já tenho que ir Mas já tá valendo isso também E aí tem uma lista Com uma série de itens Que você não pode fazer piada E assim O que é preocupante É que essa lista aí Você derruba Cara, acho que 98% Dos especiais de comédia aí Cai, velho Eu não acredito, cara Você pode divulgar isso? Eu vou botar 98 Você pode divulgar isso? Essa lista, não? Posso, posso Deixa eu ver se eu consigo ter Põe aí Se você me mandar aqui Eu reajo na live Porque eu tenho certeza absoluta Que eu consigo achar Inúmeros humoristas Que quebraram essas regras Eu tenho certeza E eu gosto muito Com certeza Com certeza Não, eu vou Já te passo aqui, ó Tô conseguindo abrir aqui, ó Não pode Tá aqui, ó Essa aqui é a primeira Eu estou proibido de manter Transmitir, publicar Divulgar Distribuir Encaminhar Ou realizar download De quaisquer arquivos de vídeo Imagem ou texto Download Nossa, cara Com o conteúdo depreciativo Humilhante Em razão de Agora vamos à lista aí Atente aí A todo mundo Não é nem só comédia, né? Qualquer pessoa Isso aqui vale pra todo mundo Não pode falar nada Em relação a Raça Cor Etnia Religião Cultura Origem Cultura, né? Cultura é tudo, né? Origem Procedência nacional Procedência regional Orientação sexual Orientação de gênero Condição de pessoa Com deficiência Idoso Criança Adolescente Mulher Ou qualquer categoria Considerada como Minoria ou vulnerável Então, peraí, peraí, peraí O que eu digo é Basicamente Se você fizer aquela piada assim Basicamente sobrou O francês e o americano Entraram num bar Pronto Não pode Não pode Não pode Exatamente Não, basicamente Sobrou Homem branco hétero De meia idade É o cara do Campari É isso Pode fazer piada com ele É o tempo que sobrou Cara, é inacreditável Bicho E aí que você vai recorrer, né? O que você vai fazer? É, já estamos recorrendo Mas é Essa medida aqui Eles entraram com uma Uma ação preventiva, né? Porque supostamente É como se eu fosse Assim, a chance De eu incorrer Em um crime É gigante Eu sou Eu me sinto tratado Como um criminoso De alta periculosidade E aí eles entraram Com uma medida preventiva Para mesmo Enquanto Vá ser julgado Que algumas medidas Já fossem tomadas Em caráter de urgência Que aí no caso É isso É, isso já está válido Por isso eu já tive Que remover o show Por isso eu já preciso De autorização Para sair de São Paulo Por mais de 10 dias Por causa de contar piada Cara, é surreal Não, é inacreditável, cara É inacreditável, irmão Meu Deus do céu, cara Irmão Eu fui lendo E assim É isso É inacreditável É de você ficar assim É sem palavras, cara Sem palavras Eu creio Creio Que eu vou ganhar Eu creio Que vai dar certo Mas assim Só o fato de já ter entrado E essa medida preventiva Já ter sido acatada Ao meu ver Já é um Já é um absurdo Mas óbvio, cara Cara, força aí Você pode ter certeza Que teu público está com você Nossa galera Que te ama também Irmão Que isso Inclusive te dê Gás Para divulgar os seus shows, cara Porque Mano Assim que abrir Eu faço Eu fui no teu especial Eu fui na gravação Do especial do Léo Lins E faço questão De divulgar em todos os outros Que você for fazer, cara Porra Obrigado, irmão Obrigado Não, é isso, cara Todo mundo que foi nos shows Ao longo da minha turnê Foram aí Cerca de 150 mil pessoas Gravei o show Lá em Curitiba Para 4 mil pessoas O show estava com Chegando em 3 milhões e meio De visualização Ninguém se ofendeu Ninguém Quem se ofendeu? O Ministério Público Eu nunca tive um caso De alguém sair do teatro E ir para a delegacia Ou de chamar alguém Para fazer uma denúncia Nada, 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 nada É o Ministério Público Que se ofendeu Paciência, cara É torcer para isso aí Ser revertido Porque É um precedente Muito perigoso Mas de qualquer forma Eu acho que O terreno Que já colocaram O pé Eu já acho Bem perigoso também Puta, irmão Boa sorte Tamo com você E vai dar certo Cara Vai dar certo sim Valeu Valeu, irmão Obrigado Obrigado a moral Obrigado Chegar junto aí Nessa também Tamo junto Um abração, mano Valeu Cara É inacreditável Eu não sabia dessa parte Não, velho O cara não pode sair de São Paulo Por mais de 10 dias Porque ele contou piada, mano Que negócio Você sabe que hoje em dia Está acontecendo um negócio Que é o seguinte A vitimização Ela é tão grande Tão grande Que Hoje Você não precisa mais ser a vítima Para se sentir vítima Né Teve um caso Famoso De Um Uma pessoa negra Que foi assassinada E aí Uma ONG Um coletivo Né Que defende As pessoas negras Não sei o que É Entrou com o processo E ganhou uma indenização De Milhões De milhões E o cara E a família do cara Que foi morto Não ganhou nada É inacreditável, cara É inacreditável O cara faz um show De humor Num palco De humor As pessoas pagam Para assistir aquele show Assistem Gostam Aí O minissério público Manda tirar Mas as pessoas Estão a não se sentir Ofendidas, cara É inacreditável, cara É inacreditável É inacreditável